A novela Água Viva foi exibida originalmente de 4 de fevereiro de 1980 a 8 de agosto de 1980, tendo seu horário de transmissão às 20h30, escrita por Gilberto Braga e Manuel Carlos, sendo dirigida por Paulo Ubiratã e Roberto Tauma. A história gira em torno de Maria Helena, papel interpretado por Isabela Garcia, uma órfã e que completará a idade para não ficar mais naquele orfanato, e tendo que ir para outra instituição, e ela se sente insegura e com medo dessa mudança, já que até aquele momento não conseguiu ser adotada. Maria Helena tem como sua amiga, Sueli, papel interpretado por Ângela Leal, que não media esforços para encontrar os verdadeiros pais da menina e assim, evitar a transferência. Com seus esforços, Sueli consegue descobrir o verdadeiro pai de Maria Helena, que é Nelson Fragonardi, papel interpretado por Reginaldo Faria, um playboy. Um boa vida que vive somente das rendas e do dinheiro deixado pelo seu pai, e que Sueli tenta no início apresentar a garota, mas ele se recusa. Nelson é irmão, por parte de pai, de Miguel Fragonardi, papel interpretado por Raul Cortez, um cirurgião plástico muito famoso e rico, e ambos não se dão bem, pois Nelson acusa o irmão de tê-lo prejudicado na partilha dos bens deixado pelo pai. Nelson acaba caindo em uma cilada e vê seu patrimônio sendo bloqueado pela justiça, e começa a passar dificuldades financeiras, e sua única solução seria trabalhar, mas como, se ele nunca fez isso na vida. Por outro lado, começa a nutrir sentimentos por Maria Helena, e começa a visitá-la escondido. Miguel é casado com Lucy, papel interpretado por Tete Medina, que sofre um acidente de lancha, e acaba falecendo deixando Miguel viúvo. Miguel é pai de Sandra, papel interpretado por Glória Pires, uma jovem romântica e insegura. Lígia Prado, papel interpretado por Bete Faria, que é casada com Heitor, papel interpretado por Carlos Eduardo Dolabella, e que mais tarde, Lígia descobre a traição do marido e acabam se separando. A trama junta Nelson, tentando se reerguer financeiramente, e pensando em Maria Helena, e acaba conhecendo Lígia, e que seu irmão Miguel também acaba conhecendo e se apaixonando, e ambos tentando lutar pela mesma mulher, e tendo o fato que ambos não se dão bem. A novela foi gravada nos anos 80, então mostra um pouco da rebeldia daquela época por alguns jovens, por exemplo, o topilés que algumas atrizes resolveram fazer na praia e dando o que falar. A trama é uma história, com partes de diversas histórias, de traição, amor, decepção, e uma pitada de comédia. Com um grande elenco, a trama teve 159 capítulos e teve uma boa audiência. Agora acompanhe o elenco, seus personagens e as respectivas idades, antes e depois. Reginaldo Faria, no personagem Nelson Fragonardi. Raul Cortês, no personagem Miguel Fragonardi. Bete Faria, na personagem Lígia Prado. Isabela Garcia, na personagem Maria Helena. Ângela Leal, na personagem Sueli Bandeira. Lucélia Santos, na personagem Janete. Fábio Júnior, no personagem Marcos. Tônia Carreiro, na personagem Estela. Beatriz Segal, na personagem Nourdes. Cadu Moliterno, no personagem Bruno. Glória Pires, na personagem Sandra Sandrinha. Cláudio Cavalcante, no personagem Edir. Natália Duvali, na personagem Márcia. José Lio Gói, no personagem Cleber Simpson. Mauro Mendonça, no personagem Evaldo. Heloísa Mafalda, na personagem Irene. Arlete Salles, na personagem Celeste. Carlos Eduardo Dolabella, no personagem Heitor. Arací Cardoso, na personagem Vilma. Tamara Taxman, na personagem Selma. Jorge Fernando, no personagem Jader Bandeira. Maria Padilha, na personagem Elisabeth, Bete. Maria Helena Pader, na personagem Mari. Jaqueline Laurence, na personagem Clarice. Terezinha Sodré, na personagem Marinette. Marinette. Francisco Dantas, no personagem Marciano. Clementino Pelé, no personagem Tinhorão. E o Vaninho, na personagem Antônia. Edson Silva, no personagem Lafayette. Tony Ferreira, no personagem Valdir. Maria Alice Mansour, na personagem Cristina. Fernando Eiras, no personagem Alfredo. Tiziana Studart, na personagem Lia. Márcia Veloso, na personagem Amélia. Márcia Veloso, na personagem Amélia. Grande Othello, no personagem Canivete. Márcia Veloso, no personagem Canivete. John Herbert, no personagem Jaime. Márcia Veloso, no personagem Jaime. Milton Moraes, no personagem Sérgio Lima. Maria Zilda Betlin, na personagem Gilda. Jardel Melo, no personagem Carlos. Márcia Veloso, no personagem Carlos. Ricardo Petralha, no personagem Max. Lícia Magna, na personagem Edith. Cleide Blota, na personagem Marlene. Cleide Blota, na personagem Marlene. Lucy Mafra, na personagem Rosa. Neu do Parente, no personagem Fonseca. Dari Reis, no personagem Marinheiro Joel. Danton Jardim, no personagem Edson. Danton Jardim, no personagem Edson. Emílcio Froz, no personagem Armando. Enriete Morrino, na personagem Jojo Besançon. Ivan Mesquita, no personagem Detetive Milton Sarpu. José Carlos Sanches, no personagem Lúcio. Orion Chimenez, no personagem Walter, Valtinho. Isabela Bicalho, na personagem Francisquinha, Orfã. Maria Helena Dias, na personagem Clara. Ivan Cândido, no personagem Técio. Antônio Patinho, no personagem Delegado Bomercindo. Fernando Amaral, no personagem Detetive Serta. Valdir Santana, como Jornaleiro. Érica Cooper, na personagem Roberta. Paulo Ramos, no personagem Rodrigo. Paulo Pinheiro, no personagem Barbosa. Giovanni Madalena, como Marinheiro. Manuel Elisiário, como Sidney, Copeiro de Lígia. Valesca Souto Maior, como Patrícia, filha de Lígia. João Cláudio Melo, como Paulinho, filho de Lígia. Outros personagens. Gostou do vídeo? Deem um like e se inscreva no canal. Obrigado! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.